Traga mais um chope que eu não quero mais parar Eu não posso ver um difunto sem chorar Ai, 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 ai Quem na orgia um trago não bebeu Só passou pela vida e não viveu Traga mais um chope que eu não quero mais parar Eu não posso ver um difunto sem chorar Ai, 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 ai Quem na orgia um trago não bebeu Só passou pela vida e não viveu Ai, 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 quando a gente tem amor Canta e grita em qualquer cor Ai, 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 ai Ai, 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 quando a gente tem amor Cante e grite em qualquer cor Ai, 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 quando a gente tem calor Um chupinho é sempre bom Traga mais um chupinho que eu não quero mais parar Eu não posso ver um difuso sem chorar Ai, 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 ai Quem na orgia um trago não bebeu Só passou pela vida e não viveu Saca mais um show e que eu não quero mais parar Eu não posso ver um discurso bem chorar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Quem não ouvia um trago não bebeu Só passou pela vida e não viveu Só passou pela vida e não viveu